Bom, mas como problema pouco é bobagem, gente, eu vou mais uma vez a Picos. Nós temos ido a Picos com frequência e não é à toa. É porque lá problema não falta e a população tem enviado pra gente denúncias e nós estamos no acompanhamento disso. Na próxima segunda, só pra você já saber, você vai ver mais uma denúncia com relação à cidade de Picos. Após dois anos da mudança do lixão do bairro Altamira, para um tal aterro sanitário, os moradores denunciam que vêm enfrentando sérios problemas lá. Tem como a gente mostrar um trechinho aí do que vai ao ar segunda-feira? Vamos lá! Essa grande cebozeira que tem aqui vizinha a gente, rebaixando os valores de nossas propriedades, com tanta cebozeira, é cachorro comendo criação que a gente cria aqui, de ovelha, bode, carneiro, até galinha, eles vêm de lá do lixão comer. Precisa dizer mais alguma coisa, meus amigos? Nada, nada. E é porque tem verba federal pra coleta seletiva. O chão de Picos virou um lixão a céu aberto. Tony, Magalhães, a gente tava falando agora há pouco aí do rio, e a gente agora tá falando de uma outra coisa, mas que no fundo são a mesma coisa. São, verdade. E que existe uma lei, a lei de resíduos sólidos, que disciplina o destino de todo o nosso lixo. Como você falou, tem recurso, mas falta gestão. Falta gestão. São as chamadas CTRs, Centrais de Tratamentos de Resíduos Sólidos. Que existem recursos lá em Brasília, é só ter projeto organizado. Apesar desse assunto aí não ter nada a ver, mas eu me lembrei do meu amigo Arnaldo Ribeiro. Por quê? Por quê? Porque o rapaz usou uma palavra perfeita aí. Se-bo-se-ra. Se-bo-se-ra. Ela define tudo. Isso aí é uma se-bo-se-ra. Faz parte do universo, vocabulário do meu amigo Arnaldo Ribeiro. O que mais entristece é saber que isso aí é em Picos, mas não é só em Picos que tem. Não, não, não.